Sejam bem-vindas e bem-vindos ao portal Aba Digital. Salve este número na sua lista de contatos para saber de tudo o que acontece na Aba e receber todas as informações. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa, mas se sair, use a máscara. Evite aglomeração. Após compartilhar com a comunidade Squatch o jogo da memória das energias renováveis, no vídeo 13, podemos refletir o que podemos melhorar, o que podemos acrescentar, retirar, modificar. Imagine, para melhorar, acrescentar novos códigos no projeto, é preciso avançar nos comandos. Hoje, vamos para um novo código. Variáveis. O que é uma variável? O que podemos criar com elas? Imagine uma caixa vazia. Imaginou? A caixa vazia pode ser comparada a uma variável. Assim como uma caixa vazia, a variável permite guardarmos coisas dentro dela. E como as coisas estão guardadas dentro dela, podemos, a qualquer momento, recuperar, utilizar, para fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vou guardar um caderno dentro da caixa vazia. Abrimos a caixa e colocamos o caderno dentro dela. Depois de alguns dias, quando queremos utilizar o caderno, já sabemos onde está. Vamos até a caixa, pegamos o caderno e usamos. Com a variável, é a mesma coisa. É possível armazenar valores dentro dela. E, em algum momento, quando precisamos, podemos utilizá-la. A diferença entre a caixa e a variável é que, dentro de uma caixa, podemos guardar o que desejarmos. E, na variável, podemos guardar apenas letras ou números. Vamos criar uma variável? Clique em variáveis. Criar uma variável. Digite o nome da variável. Nome. E OK. Quando criamos uma variável no Scratch, ele nos mostra novos blocos. Mostra também a variável em forma de caixa. Os blocos Mude e Adicione servem para alterar valores na variável. Observe. E os blocos Mostre e Esconda alteram a aparência da variável. Observe. Vamos usar a variável? Vamos utilizar o bloco Eventos, Sensores e Variáveis. Clique em Eventos, quando bandeira verde for clicada. Clique em Sensores, pergunte qual o seu nome e espere. Clique em Variáveis. Vamos escolher a variável que criamos. Clique e altere. Onde está o zero, vamos colocar a resposta. Clique em Sensores, escolha Resposta. Clique, arraste e encaixe no comando da variável. Observe que a variável criada está sendo mostrada. A resposta que foi digitada pode ser guardada dentro da variável. Vamos testar? Mas, antes, observe o valor da variável. Está a zero. Agora, clique em Bandeira Verde para iniciar. O gatinho nos faz a pergunta. Responda na caixa de mensagem. Confirme a resposta. Observe o que aconteceu na variável. O nome digitado aparece dentro da variável. Porque utilizamos os comandos da variável e sensores juntos. Clique novamente em Bandeira Verde. O gatinho nos faz a pergunta. Responda na caixa de mensagem. Confirme a resposta. Observe o que aconteceu na variável. O novo nome digitado substitui o nome anterior. Se clicarmos com o botão direito na variável, temos como escolher a aparência da variável. Letras, tamanho normal, letras grandes ou controle deslizante. As variáveis conseguem armazenar apenas o valor de cada vez. Podemos acrescentar novas perguntas. Novas variáveis, novos blocos, aparência e operadores. Vamos criar uma nova variável? Clique em Variáveis. Criar uma variável. Digite o nome da variável. Resultado soma. Ok. Nesta variável, vamos armazenar o resultado da soma. Clique em Sensores. Pergunte. Quanto é 2 mais 3? E espere. A intenção das perguntas é entendermos como funciona a variável. Clique em Variáveis. Vamos escolher a variável que criamos. Clique e altere. Onde está o zero, vamos colocar a resposta. Vamos testar? Clique em Bandeira Verde para iniciar. Digite o nome. Digite o resultado. Podemos acrescentar novos comandos para interagir. Como foi digitado um resultado, podemos interagir, dando uma resposta. Se está certo ou errado. Quando temos algo a decidir, escolhemos o comando de condição. C. Lembrou? Este comando verifica uma condição. Caso a condição seja verdadeira, é executado um bloco de comandos. Se a condição for falsa, é executada outro bloco de comandos. Por exemplo, se o resultado digitado for 5, a resposta está certa. Esta é a condição verdadeira. Se o resultado digitado for diferente, 5, a resposta está errada. Esta é a condição falsa. O computador pode realizar uma comparação e enviar uma mensagem de parabéns, se a resposta estiver correta. Vamos usar um novo bloco de comandos. Operadores. Clique em Operadores. Escolha o igual e altere. Clique na variável Resultado e encaixe. A resposta certa é 5. Então, podemos fazer a comparação. Se a variável ResultadoSoma estiver com o valor 5, está certa. Podemos mostrar a mensagem de OK. Você acertou. Ou Parabéns. Ou a mensagem que preferir. Digite após o igual 5. Para mostrar a mensagem, clique em Aparência. Dica por 2 segundos. Altere. Digite a mensagem que preferir. Para a resposta certa. Vamos testar? Clique em Bandeira Verde para iniciar. Digite o nome. Digite o resultado. Observe a resposta. Em Operadores, temos a opção de Juntar Respostas. Clique em Junte. E arraste para dentro do Diga. No primeiro espaço, digite a mensagem. E no segundo espaço, coloque a variável Nome. Vamos testar? Clique em Bandeira Verde para iniciar. Digite o nome. Digite o resultado. Observe a resposta. Mostre a mensagem junto com o nome que foi digitado. Mas, e se a resposta estiver errada? Vamos alterar os comandos. Retire o comando C. E vamos substituir por C. Se, senão. Clique em Controle. Se, senão. Clique em Operadores. Escolha o igual. E altere. Clique na variável. Resultado da soma. E encaixe. A resposta certa é sim. Então, podemos fazer a comparação. Se a variável Resultado da soma estiver com o valor 5, está certo. Podemos mostrar a mensagem de OK. Você acertou. Ou Parabéns. Ou a mensagem que preferir. Digite após o igual 5. Para mostrar a mensagem, clique em Aparência. Diga por 2 segundos. Altere. Digite a mensagem que preferir. Para a resposta certa. Em Operadores, temos a opção de Juntar Respostas. Clique em Junte. E arraste para dentro do Diga. No primeiro espaço, digite a mensagem. E no segundo espaço, coloque a variável Nome. Em Senão, é quando a resposta for diferente de 5. Clique em Aparência. Diga por 2 segundos. Altere. Em Operadores, temos a opção de Juntar Respostas. Clique em Junte. E arraste para dentro do Diga. No primeiro espaço, digite a mensagem. E no segundo espaço, coloque a variável Nome. Vamos testar? Clique em Bandeira Verde para iniciar. Digite o Nome. Digite o valor correto. Veja a mensagem. Teste novamente. Clique em Bandeira Verde para iniciar. Digite o Nome. Digite o valor diferente de 5. Veja a mensagem. Muito bem, estamos interagindo. E nossos blocos estão bem coloridos. Eventos, sensores, variáveis, controle, operadores e aparência. Vamos fazer uma nova pergunta? Vamos fazer uma nova pergunta? Clique em Sensores. Pergunte quanto é 3 vezes 3. O asterisco no Scratch significa multiplicação. Para o valor ficar guardado. Para o valor ficar guardado, vamos criar uma nova variável. Clique em Criar a variável. Digite o nome da variável. Resultado multiplicação. Ok. Nesta variável, vamos armazenar o resultado da multiplicação. A intenção das perguntas é entendermos como funciona a variável. Clique em Variáveis. Vamos escolher a variável que criamos. Clique e altere. Onde está o zero, vamos colocar a resposta. Vamos testar? Clique em Bandeira Verde para iniciar. Digite o nome. Digite o resultado da soma. Espere. Digite o resultado da multiplicação. Se desejarmos interagir dando uma resposta, podemos acrescentar o comando C, Cnão. Clique em Controle, C, Cnão. Clique em Operadores. Escolha o igual. E altere. Clique na variável. Resultado multiplicação. E encaixe. A resposta certa é 9. Então, podemos fazer a comparação. Se a variável resultado multiplicação estiver com valor 9, está certa. Podemos mostrar a mensagem de OK. Você acertou. Ou parabéns. Ou a mensagem que preferir. Digite após o igual 9. Para mostrar a mensagem, clique em Aparência. Diga. Em 2 segundos. Altere. Digite a mensagem que preferir para a resposta certa. Em Operadores, temos a opção de juntar respostas. Clique em Junte. E arraste para dentro do Diga. No primeiro espaço, digite a mensagem. E no segundo espaço, coloque a variável 9. Em Senão, é quando a resposta for diferente de 9. Clique em Aparência. Diga por 2 segundos. Altere. Em Operadores, temos a opção de juntar respostas. Clique em Junte. E arraste para dentro do Diga. No primeiro espaço, digite a mensagem. E no segundo espaço, coloque a variável 9. Vamos testar? Clique em Bandeira Verde para iniciar. Digite o nome. Digite o resultado da soma. Espera. Digite o resultado da multiplicação. Muito bem. Imagine novas interações. Escolha os comandos. Espero você no próximo vídeo. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa. Mas se sair, use a máscara. Evite aglomeração. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook e Youtube. Até mais.